Olá, aqui quem fala é o Lucas, dando aqui para vocês algumas informações sobre o novo mapa do modo zumbi The Darkest Shore. Hoje, ou no caso ontem, a Threadhammer soltou um trailer do mapa e eu vou lhe trazer aqui uma pequena análise com as informações que o trailer revelou. Só que antes de mais nada, eu não vou passar o trailer para não tomar copywriting da Activision, mas eu vou utilizar imagens do trailer. Primeiramente, a descrição do mapa é o seguinte. Em The Darkest Shore, nossos heróis seguem para o próximo capítulo nessa jornada perigosa. Alguns dias depois do terrível desastre de Mütterburg, a equipe recebeu uma informação sobre o Dr. Straub, que ele está em uma ilha ao norte da Alemanha. Coberta de neblina, esta ilha é cercada pelo ar nazista e a força do mar e dos mortos-vivos. Essa foi a descrição oficial que eles colocaram no vídeo que eles postaram no YouTube e foi traduzido por mim. Me desculpem qualquer erro de tradução. Então vamos para o trailer. Primeiramente, o trailer inteiro, o Dr. Straub fala algumas frases em algumas cenas. Eu vou falar aqui tudo o que o Dr. Straub fala durante o trailer. Frase muito legal que o Dr. Straub fala, que eu espero que nesse mapa ele tenha uma participação maior. Por causa que no Final Right, ele só aparecia em alguns lugares para você atirar nele e ganhar um troféu. Você não tinha uma interação real com ele? Eu espero que nesse mapa tenha uma interação maior do que no Final Right. Enfim, começando o trailer, nós vemos um cara acorrentado em uma porta. Esse cara não é o Klaus, por causa que o Klaus morreu no Final Right. Sim, mesmo você fazendo esse drag que você salva ele, ele vai lá e se explode no final. Claro, pode ocorrer de ele ser ele, só que daí teria que dar uma explicação muito aleatória. Não sei como eles explicariam isso, mas enfim. O cara acorrentado na porta lembra muito uma das mortes do filme de Jogos Mortais 3. Acho que é a primeira ou a segunda morte do filme que o cara está lá acorrentado. Só que o destaque para essa cena fica a bateria do lado da porta. Existem duas baterias do lado da porta, igual as baterias da Tesla no Final Right. A bateria dos Upgrades do Tesla e do Zeppelin. O que indica que podemos ter alguns passos igual do Final Right, tipo matar a zumbi próximo e levar a bateria para tal lugar. O trailer, aparentemente, pelo que ele quis mostrar, os nossos personagens vão dar respawn na praia e teremos que ir subindo a ilha. Sim, na introdução do trailer mostra os personagens subindo a ilha no meio da névoa, o que indica que os nossos personagens chegou de barco aqui na ilha. Bom, segundo o trailer também, nós teremos partes subterrâneas, igual a mina de sal no Final Right. E nós teremos ali uma parte meio externa, interna ali, a parte do porto, pelo que eu percebi. Porque tem um submarino ali encalhado, que inclusive é uma trap. E você vai ali, aperta o botão e o submarino liga ali. Eu juro para você que eu não sei o nome, então eu vou falar as hélices do submarino para matar zumbi. E do trailer também mostra, quando ele vai mostrar a parte do geral do mapa, ele dá um zoom numa antiaérea, que do lado mostra o bunker 2B como antiaérea. O que nos leva para a parte do trailer mais interessante, assim por dizer, que no qual fica passando aviões pelo mapa. Sim, tem uma cena que o personagem está pegando a antiaérea e atirando nesses aviões. O que nós temos duas teorias para isso. A primeira teoria é que nós não teremos só o zumbi tentando matar a gente, mas também teremos os aviões tentando matar a gente. E temos que derrubar eles para não atrapalhar. E a segunda é que os aviões fazem parte do easter egg do mapa, igual o Zeppelin no Final. Nós temos que atirar no Zeppelin para derrubar a bateria. E aqui acho que nós temos que derrubar os aviões e pegar alguma coisa do avião ou do piloto para avançar em alguma etapa do mapa. Claro, isso é só suposição, nós temos que esperar o mapa sair para termos mais informações. Nós também temos uma cena no qual a névoa fica mais tensa, fica mais pesada. E podemos ver que os personagens não conseguem ver muito o que está na frente. E o que é mais interessante dessa cena é que bem rápido ali, uns segundos para menos, mostra um zumbi entrando bem rápido para uma janelinha. Nós não sabemos se é o novo zumbi que iria fazer as estratégias para pegar os personagens, ou se é só um zumbi normal ali do jogo com uma nova animação. Eu só sei que eu estou muito no hype para ver como esse zumbi vai se comportar e agir. Realmente, é uma verdadeira de se mapa lançar. Nós também temos uma parte do trailer onde os personagens estão andando no meio da névoa e encontram um monte de zumbi parado, como se os zumbis estivessem dormindo ou algo do gênero. E quando eles puxam a arma para atirar nele, os zumbis olham e atacam os personagens. O que me lembrou muito o Transit. Quando você inicia o mapa e os zumbis estão parados e só acordam porque o busão buzina, sabe? Só que eu não sei se o zumbi parado vai ter no mapa ali quando você começa, ou se foi só uma coisa do trailer para ficar bonitinho ali, sabe? Para ficar bonito mesmo. Só quando o mapa sair a gente vai descobrir, mas eu achei muito legal essa referência. Se é que foi uma referência. E o trailer também nos revela um local onde supostamente será a boss fight. Sim, nós temos uma cena onde mostra uma caverna e temos uma estátua no centro com uma cabeça de animal na mão, o que é simplesmente animal. Trocadilho, nada a ver, mas beleza. Na área também nós temos um círculo no meio que parece ser um círculo com espinho. E está todo mundo achando que é o local da boss fight por causa do jeito do local. Ele é meio fechado e escuro, sabe? Meio sinistro, meio lembrando realmente a boss fight de outros mapas dos zumbis. E é claro, nessa cena nós vemos o Doutor Straub falando que esta ilha é um local que guarda a história de deuses mortos. Agora é deles e é o seu túmulo. O que lembrou muito a história do Barbarossa. O Barbarossa é o deus, entre aspas, do Final Light. É o cara que tem a espada lá, que era o artefato que a gente pegava. Ou seja, tecnicamente lá no Final, o Barbarossa seria o deus do mapa. O que... o motivo de tudo ali. E nesse trailer, aparentemente, nós teremos outros deuses nesse mapa. Ou seja, eu acho que cada mapa vai ser em um local de supostos deuses. Por isso que explicando a história do jogo. Porque tem zumbi e essas coisas aí, tesla, essas coisas aí, sabe? Bem, a Wonder Weapon está de volta e nós temos uma gameplay dela. E o que falar dela? Ela está muito louca. Diferente do primeiro preview do mapa, que mostrou ela ali superficialmente. Agora tem gameplay com ela. O cara atira com ela e ela atira a serra. E a serra está OP. O alcance dela está muito alto e mata muito zumbi. Se atira, ela vai cortando cabeça, braço, peito, o que tiver na frente. E a serra corta. Só que não sabemos se você vai pegar ela pela caixa. Ou se vai ser algum passo do easter egg. Ou se vai ser algum outro easter egg. E com isso nós também não sabemos se vai ter um upgrade com peca punch. Ou se vai ser um upgrade por easter egg. Igual os upgrades da tesla gun no final ride. E depois disso, só temos algumas cenas rápidas. No qual temos, ao que parece ser, evoluções de zumbi. Sim, nós temos zumbis misturados. Tem um zumbi ali com o braço do bomber e a cabeça do hostling. Caso você não saiba, o hostling é o zumbi, o grandão lá que vem correndo na tua direção. Que tem a clava na mão, né? Nós temos o hostling melhorado, entre aspas. Que é um hostling meio diferente. Você vê só pelo rosto dele. E é claro, pra finalizar o trailer. Nós temos o zumbi saindo de forma épica. Da água. Cara, é muito massa essa cena. O que pra mim me deixou com um hype absurdo, cara. Eu sempre fui fã do modo zumbi e tal. Mas nunca fui pra ter muito hype. Tipo, o mapa saiu e eu ficava, ah, legal, quero jogar. Só que, tipo, eu não sinto um hype de jogar desde a época do BO2. Quando saiu o Mob After Dead. Cara, quando saiu o trailer eu queria muito jogar. Quando lançou o mapa, meu Deus. Eu joguei muito aquele mapa. É um mapa muito bom. Eu tô no hype tanto da mob igual aqui, cara. Pra jogar esse mapa. Porque ele parece ser muito bom. Ele parece estar com a vibe muito do transit. Por causa da névoa de você não enxergar nada na tua frente. E, novamente, eu não tô usando... Eu só tô usando imagens. Eu não tô usando o trailer pra não tomar copyright. E antes de finalizar o vídeo. Eu queria agradecer a vocês pelos mil inscritos. Sim, chegamos a mil inscritos nesse canal. Eu pensei que eu demorei a mais pra chegar. E, na verdade, eu pensei que eu não chegaria nem nos 200 inscritos. Mas chegamos no mil. Eu só queria agradecer a vocês que estão aqui. E que deu uma chance pra mim. Mas, enfim. Se você gostou do vídeo, eu peço que você clique em gostei aqui embaixo. Pois me incentiva a fazer mais vídeos como este. E, se você não é inscrito do canal. Se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos. E tchau!